A Caixa Econômica Federal anunciou no último dia 26 de março o balanço do seu desempenho no ano de 2013. Assim como dos outros dois ou três últimos balanços, a gente tem o prazer e a alegria de dizer que, mais uma vez, os números confirmam o acerto da estratégia da Caixa nos últimos anos. A Caixa apresentou lucro líquido de 6,7 bilhões de reais no ano de 2013, um crescimento de 19,2% sobre o resultado ajustado do ano anterior. Segundo o presidente Jorge Hereda, esse crescimento deve-se principalmente ao aumento das receitas financeiras de crédito em 35,2%. Nós tivemos esse lucro principalmente decorrente do crescimento da nossa carteira. Em 2013, a Caixa injetou mais de 635 bilhões na economia brasileira por meio de contratações de crédito. O patrimônio líquido da Caixa aumentou em 13,8%. O destaque das carteiras anunciadas durante a coletiva foi o crédito habitacional. Suas contratações de crédito atingiram o recorde de 134,9 bilhões de reais. Outro destaque apresentado aos jornalistas presentes foi o programa Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, eu estou trazendo dados mais recentes que aqui tem um dezembro. 3,3 milhões de reais já contratados no programa como um todo, por todos os agentes financeiros que participam dele. Nós já foram entregues mais de 1,6 milhão de unidades. Com os resultados satisfatórios registrados nos últimos anos, Jorge Hereda falou sobre as expectativas e metas para 2014. Esse ano de 2014, portanto, vai ser um ano para a gente garantir, dar sustentabilidade a esse esforço que a gente tem feito, melhorar a nossa capacidade de atendimento, a Caixa caminha para um crescimento agora que maturou o seu crescimento. Ela caminha para um crescimento compatível ou semelhante ao crescimento de mercado.